Agosto é um marco na luta pelos direitos das mulheres. É o mês em que se comemora a criação da Lei Maria da Penha. Esse ano a lei completa 10 anos desde que entrou em vigor no Brasil. No Alto Tietê, o dia foi de reflexão e de ativismo contra a violência doméstica e pelo respeito às mulheres. Conta com aliados de peso, os movimentos sociais e ativistas que defendem o empoderamento da mulher. Eu digo que os movimentos sociais, as feministas, os coletivos feministas, as jovens que hoje em dia... A luta pelos direitos das mulheres conta com aliados de peso, os movimentos sociais e ativistas que defendem o empoderamento da mulher. Eu digo que os movimentos sociais, as feministas, os coletivos feministas, as jovens que hoje em dia já se sensibilizam muito mais cedo com a violência contra a mulher, com a busca de igualdade de direitos, é o pano de fundo da nossa luta. Porque se não fossem elas que já conquistaram tantos direitos e agora estão defendendo essas conquistas, nós não teríamos nem lei, não estaríamos nem aqui fazendo esse belíssimo seminário e debatendo sobre o tema. Nós não teríamos nada. Em Itacoaquecetuba, no Alto Tietê, foi criado recentemente o Centro Tereza Beneguela, de promotoras legais, que vai multiplicar conhecimentos sobre direitos e organizar as mulheres. É um grupo de sociedade civil que se formou e a gente está tentando buscar fortalecimentos. Lógico, a gente não consegue nada sozinho, precisamos de início alguns parceiros, mas é a sociedade que está à frente. A promotora Maria Gabriela Mansur defende ajustes nas penas e ampliação de medidas de proteção à mulher para que ela possa ter mais segurança e evitar reincidências de crimes. No que eu vejo no dia a dia, as mulheres sofrem crimes graves, violências graves, estão numa situação de risco e quando vem a condenação, elas procuram a justiça, elas são ouvidas em audiência e aí vem a condenação. E quando vem essa condenação, as penas são muito baixas. O que deixa essa mulher satisfeita com a decisão judicial, com a justiça sendo feita, porém, deixa essa mulher preocupada porque uma pena de dois, três meses não protege essa mulher e não dá para ela a resposta necessária e proporcional à violência que ela sofre. Então eu entendo que essas penas dos crimes de violência doméstica, como ameaça, lesão corporal de natureza leve, constrangimento ilegal, contravenções penais, eles devem ter penas maiores. Algumas cidades do Alto Tietê possuem as chamadas Patrulhas Maria da Penha, que fazem rondas nos trajetos das mulheres que conseguiram medidas protetivas. Em Suzano, o serviço atende 500 mulheres. Elas se sentem mais fortalecidas, com ânimo, disposição para poder continuar a viver, seguir a vida. Muitas renovam até a imagem, melhoram a imagem, a perspectiva, voltam a trabalhar, se incluem novamente na sociedade, voltam a fazer cursos. Logo depois que a gente começa a fazer as rondas, a gente nunca mais teve casos que o agressor foi na casa delas, porque ao saber que a gente está fazendo as rondas, eles já se afastam, já se distanciam, porque eles sabem que estão tendo as rondas.